Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que dentro da área do Parque Natural temos aldeias com grande património cultural? Dentro da área do Parque Natural do Tejo Internacional não demos só valores naturais a preservar e observar. Temos também o património cultural presente nas aldeias que integram a sua área geográfica. Com as casas encalvalitadas em pedregulhos de granito e com diversos monumentos históricos a visitar. E tu sabias da existência destas aldeias? E tu sabias da existência destas aldeias?